Fala, meu amigo gestor de vendas! Tudo bem com vocês? Olha só, esse aqui é uma série de 12 vídeos sobre como contratar vendedores. E esse aqui é o décimo vídeo dessa sequência nossa. E olha só que legal, esse décimo vídeo eu vou falar o seguinte, um bom recrutamento precisa levar em consideração três coisas. Quais são essas três coisas, hein? Eu vou falar agora no vídeo com você. Fala, meu amigo gestor de vendas! Tudo bem contigo? Olha só, eu sou o Thiago Concer, líder do movimento Orgulho de Ser Vendedor e pelo segundo ano consecutivo, treinador de vendas mais contratado do Brasil. Hoje a gente está nessa série de 12 vídeos sobre como contratar vendedores. Esse aqui é o décimo vídeo. Se você quer receber todos os 12 certinho, compilado, para você deixar pronto na sua mesa, é só você clicar no link que está aqui embaixo, preenche os dados e você vai receber tudo compiladinho, certinho. Você só vai pegar e imprimir, deixar do lado da sua mesa pronto. Pode dar um print, faça o que você quiser, mas ele vai estar compilado certinho aí, todos esses 12 vídeos num texto para você ter acesso fácil a eles. Tranquilo, né? Se você ainda não se inscrever no meu canal do YouTube, amigo, não perca tempo. Você tem quase 80 técnicas de vendas e gestão de equipes comerciais de graça. Para que ficar, às vezes, pagando muito mais ou ter que correr para buscar em vários lugares? Esteja no mesmo local onde estão os melhores vídeos. É no meu canal do YouTube. Se inscreva lá, Thiago Consor, tá bom? E compartilhe com seus amigos também, se você gostar. Bora? Vamos para o décimo vídeo nosso, então. Um bom recrutamento precisa levar em consideração três coisas. O que são, Thiago? Precisa levar em consideração conhecimento, habilidades e as atitudes. Eu estou falando dos três passos. O famoso chá de vendas. É isso mesmo. Parece antigo. Thiago, chá de vendas. Eu já ouviu falar. Lá em 1980, sei lá, em 1970, já tinha o chá de vendas. Meu amigo, é antigo, mas por incrível que pareça, as pessoas não utilizam bem. Vendedor, quase nunca. E gestor não usa para poder selecionar bem. Dá uma olhada só. Eu falei nos outros vídeos, você já deve ter visto. Se você não viu, não perca essa oportunidade de ver os outros nove vídeos. Num deles eu falei sobre a importância de você fazer uma meta escalonada, não o vendedor já começar com toda a meta na hora. E para isso, meu amigo, você tem que utilizar o que eu estou falando agora para você. Para você poder recrutar ele, lembre-se, as suas perguntas, os exercícios, tudo que você for utilizar no recrutamento, ele tem que abordar essas três etapas. Primeiro, conhecimento. Conhecimento da empresa, do mercado, do concorrente, dos valores da sua empresa, do que a sua empresa negocia e não negocia. Conhecimento, tá? Segunda etapa, que é o H de habilidades, que são as habilidades de venda do candidato. Prospecção, negociação, fechamento, abordagem, contorno de objeção, pós-venda. Tudo isso que, às vezes, algumas empresas querem que seja uma habilidade inata, que a pessoa já nasça com isso, não acredite nisso. Habilidade de venda, você pode melhorar, sim, para o vendedor. E isso precisa ser levado em consideração. Então, quando você for fazer recrutamento, as suas perguntas, exercícios, precisam passar pelo conhecimento de mercado, pelas habilidades. E o terceiro, sempre pelas atitudes. Usar perguntas, é isso mesmo, usar perguntas que possa revelar, na resposta do vendedor, as suas principais atitudes. E eu já falei em outros vídeos, também, usar perguntas que estejam relacionadas com o dia a dia, com o que acontece dentro da sua empresa, para ver qual a relação, que atitude que esse candidato vai ter em relação ao problema que ele vai enfrentar no dia a dia, tá? Essa foi a décima dica da nossa série de 12 vídeos de como recrutar vendedores. Esse aqui foi o décimo vídeo e eu espero você nos próximos vídeos aí, tá bom? Um grande abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.